O Neipote é novo, diz azul e fofo no O Neipote é novo, diz azul e fofo no Aleipote olá, aí voa no ananá O Neipote é novo, diz azul e fofo no O Meiponu é igual é pa, igual é paco no caralão O Neipote é novo, diz azul e fofo no Se for de pé, se vai danar, tá me alé O Neipote é novo, diz azul e fofo no Música 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 Música